O cara tomou um copyright, eu canto pra vocês, não tem problema não. Clássica! 1984! Eu achava que esse vídeo era muito mais recente. O quê? Não, impossível, impossível. Isso aqui não é de 84, velho. Não, isso é impossível. Eu não tô maluco. Keyboard, mano, não é possível. É um meme... De 1984! O gatinho morreu em 80 e... Pera aí... Mano... A rapaziada mandando no chat... Ah, uma pena, o gato morreu. O gato morreu! O gato morreu há quase 30 anos, velho! Tipo, as pessoas falaram como se tivesse morrido recentemente. 87... Não, foi dois anos depois. Mas enfim, por aí. Mais ou menos junto. bravo. Back shop. Eeeeee! Apenasuis.